Ser juiz é uma tarefa que não é fácil, as pessoas têm que se dar um pouco à profissão, portanto, e por vezes, os magistrados trabalham muitas vezes, há ideia que não trabalham, até por causa do horário formal que fazem, mas, muitas vezes, sobretudo nas orações, o trabalho é feito em casa. O Tribunal de Oração de Hebreu é um tribunal cuja jurisdição abrange uma área extremamente grande, é quase metade de Portugal continental. Quando há uma decisão ou um processo que corre mal, ou que corre menos bem, ou pelo menos que é suscetível de ser críticas pela natureza das coisas, as notícias incidem sobre esse tipo de processo e decisões, e às vezes dá-se uma ideia, a partir de um único caso, dá-se uma ideia negativa da globalidade do funcionamento da justiça.